Nós tivemos então agora uma reunião com o secretário do Tesouro americano, o Jack Lu, que foi muito produtiva. Em primeiro lugar, reforçar agora que o governo americano tem um interesse muito grande de aprofundar as relações com o Brasil. Ele, certamente, falando sobre a área financeira e comercial, manifestando um desejo de aprofundamento e declarando claramente que o Brasil é um interesse prioritário, é um parceiro da maior importância e que os Estados Unidos acompanharam e estão acompanhando com muita atenção o que está acontecendo no Brasil e com muito interesse para que as coisas caminhem da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado.